Hoje nós vamos falar sobre um problema que eu acho que é um dos maiores, né? Que se chama depressão. O sujeito ele é único, formado de uma forma única e também de um sofrimento único. E quantas vezes você tem alguém perto de você com depressão e você fala assim, nossa que fresquice, isso é um problema seríssimo. E muitas pessoas dão alertas de depressão e as pessoas não observam. O que melhor para esse tratamento? Uma ajuda. E quem pode observar esse momento da ajuda? Você que é mãe, você que é marido, você que é esposa, você que é professora na escola, enfim. Para isso nós trouxemos aqui uma psicóloga clínica, Isabela Brinder. E ela vem falar um pouquinho sobre o que vem a ser a depressão, quais as causas, qual o tratamento, para que você possa observar alguém às vezes que está por perto de você gritando e pedindo socorro. Não leve isso na brincadeira. Nós teremos aqui hoje também Paulo Fiori, ele vem falar sobre um assunto muito bacana, que é o perdão. Já já nós estaremos de volta, não saia daí. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Nós estamos aqui com a psicóloga Isabela Brinder e a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a depressão. Isabela, eu queria primeiro agradecer a sua presença, muito obrigada. E quando a gente fala de depressão, a gente fala de um assunto muito sério, né? Sim. Primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de falar de um tema tão pertinente na nossa sociedade atual. Como você comentou lá na chamada do programa, ainda existem muitos tabus sobre o assunto, discursos muitas vezes equivocados e algo que eu trouxe para sinalizar. Não estamos falando de frescura, não estamos falando de preguiça, não estamos falando de acomodação. Nós estamos falando de uma patologia, ou seja, nós estamos falando de uma doença. E como tal, ela merece total atenção, tratamento e acompanhamento. É um assunto muito sério quando a gente começa a observar a gravidade e a proporção que ele tem tomado na atualidade. Hoje, pesquisas trazem números alarmantes, né? De estimativas, estatísticas. Como por exemplo, que a partir de 2020, ou seja, ano que vem, nós temos um número inferior, né? Um número não suficiente de psiquiatras que vão dar conta dos números de pessoas que vão apresentar esse quadro depressivo ao longo da vida. Olha isso, hein? Ou, por exemplo, outra estatística que tem se debatido muito, né? No meio dos pesquisadores, é a questão de que 15 a 25% da população geral vão desenvolver em algum momento da vida um quadro depressivo. E atualmente, ela já se apresenta como uma das patologias mais incapacitantes da sociedade. Isabela, o que é depressão? Depressão, como eu disse, é uma patologia, um quadro clínico ou uma doença, né? Que causa certa alteração, desordem cerebral, orgânica, com alterações na sentimentos, emoções, comportamentos e até mesmo as alterações cognitivas. E quando a gente fala de depressão, a gente fala de um sofrimento que eu acho muito interessante. Uma mãe depressiva, um filho depressivo, sofre toda uma família. É algo muito triste. Quais são os sintomas, Isabela? Quando a gente fala de patologia, logo a gente também fala de um conjunto de sintomas que permitem com que a gente caracterize esse indivíduo como um indivíduo deprimido, depressivo, que apresenta um quadro depressivo, né? Além desse conjunto de sintomas, existem critérios que nos permitem isso. Como, por exemplo, dos sintomas que eu vou apresentar, tem que estar presente no mínimo cinco deles. E eles têm que permanecer por no mínimo duas semanas e eles têm que estar trazendo prejuízos significativos na vida desse indivíduo, seja socialmente, seja ocupacionalmente, ou seja, está atrapalhando a vida dessa pessoa. Os principais e mais comuns são sentimentos de tristeza, vazio, desesperança, desinteresse ou falta de prazer por atividades rotineiras, fadiga. Estudos apresentam que existe uma baixa no sistema de defesa desse indivíduo. Nós estamos falando de diminuição da autoestima. Pode se apresentar tanto como um aumento ou uma diminuição do apetite. Ou também com muito ou pouco sono. Quando eu falei de cognitivo antes, eu estou falando da diminuição da atenção, da diminuição da concentração, diminuição da memória. E quando a gente começa a avaliar todos esses sintomas, a gente começa a ver o prejuízo que essa patologia pode trazer para a vida desse indivíduo. Nós estamos falando aí de dificuldades ou transtornos que podem haver no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Relacionamento conjugal, relacionamento familiar, como você disse. Existe a diminuição do desejo sexual. Se a pessoa, por exemplo, tem uma diminuição do interesse de cuidar dos filhos, esses filhos vão sofrer. Do desejo sexual vai ter um atrito conjugal. Então, assim, é algo realmente muito complexo, muito importante e sério. Agora, quando você fala isso tudo e o nosso telespectador ouve, que não tem assim, não sabe, gente, mas eu nunca vi ninguém com depressão, na minha família não tem ninguém com depressão, só que isso não está muito longe da gente, não. Isso está muito perto, é muito presente. Se confunde muito porque muitos dos sintomas de um quadro depressivo são tabus, como eu falei. Ah, isso é uma frescura, isso é falta do que fazer. E, na verdade, pode não ser. Não podemos generalizar que todo mundo que está desanimado possui a depressão. Mas existem sinais de alerta. A tristeza, ela é diferente da depressão. Nós vamos falar disso depois, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a idade. Eu fico pensando assim, será que tem um menino de 8 anos que tem depressão? Ou será que tem um idoso de 90 que tem depressão? Essa coisa da idade. Isso é muito interessante. É uma pergunta muito interessante porque eu costumo dizer que talvez seja uma das patologias mais democráticas que existem. A gente está falando de uma patologia que pode atingir a criança, afetar a criança, até o idoso. Porém, quando a gente fala de infância e adolescência, isso merece um cuidado especial, Elusa. Sabe por quê? Nós estamos falando de indivíduos em desenvolvimento. Neurológico, orgânico, emocional. E um outro fator muito peculiar. Geralmente, as crianças e os adolescentes dependem do apoio desses pais pra chegarem até a ajuda de que precisam. Então, nós precisamos sempre ressaltar, pais, observem seus filhos, estejam atentos a ele. E um fato muito pertinente é a questão do adolescente. É muito comum a gente ouvir sobre a questão de comportamentos da adolescência, comuns da adolescência. O adolescente está irritadinho, está isoladinho, está revoltado. É a frase mais comum. Pais, estejam atentos. Nem tudo que parece é. Se você tem dúvidas, se você não se sente capaz pra poder diferenciar uma patologia, um sintoma significativo de algo comum, procure ajuda. Procure ajuda de um profissional que ele vai fazer essa avaliação e vai poder diferenciar isso. Muito interessante. Olha só, no próximo bloco nós vamos falar justamente do que ela falou, né? A diferença de tristeza pra... Depressão. Depressão. Isso é muito bacana. Já, já nós estaremos de volta. Não saiam daí. De volta nós estamos aqui com a psicóloga Isabela Binder, e nós estamos falando sobre depressão, algo que preocupa muito, né? Inclusive eles têm feito até estudos muito longos e muito direcionados pra poder ver se existe algo a fazer pra diminuir, porque a probabilidade é crescimento. Isabela, essa questão da diferença entre a tristeza e a depressão. É uma pergunta muito frequente, muito importante e não é simples de responder. Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que a tristeza, ela é normal e ela faz parte da nossa vida. Um humor saudável, ele possui oscilações. Nessas oscilações a gente encontra a tristeza. A tristeza, ela pode ser muitas vezes adaptativa. Como assim adaptativa? Permite com que a gente construa estratégias pra nunca mais passar por aquela situação ou evitar aquela situação. Permite com que a gente mude do estado em que a gente se encontra, do lugar que a gente se encontra, por motivos que estão desagradando. Então ela pode ser mobilizadora de ações. Mas quando a gente se depara com uma tristeza que pode incomodar, pode ter certos prejuízos, está saindo da normalidade, então existem algumas questões que a gente pode observar. Eu vou falar agora de alguns sinalizadores, de alguns sinais de alerta que podem chamar a atenção. Por exemplo, a duração dessa tristeza. Uma tristeza normal, saudável, vamos dizer assim, geralmente quando um fator desagradável acontece, uma frustração, uma decepção, logo nos primeiros dias é mais intenso. Mas com o passar do tempo, geralmente aquilo vai se diluindo, se desipando e vai passando. Algo diferente disso pode chamar a atenção. Algo que perdura muito tempo. Outro fator de alerta é a qualidade dessa tristeza. Como assim? Nós somos capazes de comparar as nossas tristezas. Essa tristeza que eu estou sentindo, que está perdurando, é diferente ou é igual a uma tristeza que eu já senti em outros momentos? Então pode ser um alerta. Um outro fator é em relação a se está proporcional essa tristeza. É uma situação simples da minha vida que eu estou tendo uma reação muito desproporcional de tristeza. Isso pode ser um outro sinal de alerta. Resumindo, tristeza é um sentimento e é normal. Que passa. Depressão é um quadro clínico, médico e complexo. Quando procurar tratamento? Como é que a gente sabe que está na hora? Isso é muito delicado também. Mas basicamente a melhor resposta seria o quanto antes. Nós estamos falando de uma patologia que envolve graus, estágios, vai do leve, passa para o moderado, até chegar no grave. Que leva ao suicídio, né? Os casos mais graves, um dos principais pensamentos que perpassam pelas pessoas é exatamente o sentimento dessa questão da morte. Que pode se manifestar como suicídio, automutilação, enfim. Isso é complexo, né? E quando a gente fala que o mais rápido possível é justamente por isso. Um quadro depressivo que hoje se encontra leve, com a falta de tratamento ele pode se tornar moderado até chegar no grave. E a gente sabe também que não é tão simples e tão rápido, senão todo mundo iria logo de cara. Então fiquem atentos aos sinais. Eles vão ser os seus maiores auxiliares para essa busca. Busquem sempre profissionais capacitados e da área para que possam estar fazendo uma avaliação adequada e encaminhando, fazendo os devidos encaminhamentos. Ok. Isabela, eu acho que depois de tudo isso que a gente falou, o telespectador quer saber. Tem tratamento? Existe uma forma de voltar aquilo que era tranquilo, normal? Então, nós estamos falando de seres humanos, né? E como tais, nós não somos réplicas exatas uns dos outros. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua forma de elaboração em relação a uma determinada situação. Sofre de uma maneira diferente. Então, muitos falam que não existe a cura, mas existem quadros que não voltam a se repetir. Mas estudos apontam que uma primeira vez que um quadro depressivo aparece, é provável, eles têm uma chance de quase 50% de reaparecer ao longo da vida. Por isso que o tratamento, ele é fundamental. E ele é feito principalmente com o auxílio médico, geralmente o especialista é o psiquiatra. E também com o profissional da psicologia, o psicólogo. Muitas vezes são feitas intervenções medicamentosas, que isso varia de paciente para paciente e pode oscilar durante o período de tratamento. E o psicólogo entra com as intervenções psicoterápicas, né? Ajudando a dar passos cada dia. Isso aí, nós estamos falando aí de auxílio em resoluções de conflito, compreensão do seu quadro clínico. Nós estamos falando de amenização, diminuição dos principais sintomas, como lidar com eles. Nós estamos falando de uma escuta, mas uma escuta especializada. E isso é fundamental. O acompanhamento e o tratamento com bons profissionais fazem toda a diferença no alcance daquele indivíduo na patologia. Eu queria te agradecer muito. Foi um prazer tê-la aqui. Voltaremos a falar sobre outros assuntos. E eu acho que uma coisa que a Isabela colocou muito bem é com relação a procurar uma pessoa especializada. Porque você, quando faz psicologia, você estuda cinco anos. Sobretudo, desde a formação até o tratamento, enfim. Aí aparece alguém que fez... Eu não estou diminuindo porque todo mundo merece ser ouvido. Mas aí eu fiz um curso de coach de 60 dias. Sem chances, né gente? Então vamos procurar aquele que realmente estudou e tem uma forma de tratamento perfeita para esse assunto. Foi um prazer estar aqui com você. Não saiam daí porque já já nós estaremos aqui com o Paulo Fiore. Nós vamos falar sobre um assunto muito bacana. Nós vamos falar agora sobre um assunto muito relevante que eu acho que é preciso ser vivido. E nós trouxemos aqui Paulo Fiore, amigo, irmão, para falar um pouquinho para a gente sobre a quaresma, né? O que é que vem a ser a quaresma? E onde nós podemos ligar esse tema no perdão? Paulinho, primeiro eu queria te agradecer muito. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Eluso. É obrigação, né? O cristão falar sobre a religiosidade cristã. Fala um pouquinho para a gente sobre a quaresma. Todas as pessoas quando acaba o carnaval, olha a partir de hoje, não como mais chocolate. A partir de hoje não faço mais isso. A tradição do carnaval, em todos os povos, havia sempre um festejo da carne. Vamos comer carne, festejar. E isso foi sendo absorvido pelas culturas até chegar o carnaval como é hoje, festejar muito. E a igreja, então, aproveitou esse tempo de festa e depois usufruir desse período de 40 dias. Porque o número 40 representa o quê? Uma geração. Então, durante 40 anos, o povo atravessou o deserto para a liberdade da escravidão que sofreu no Egito, né? É por uma questão de muita seca. Jacó e os seus filhos foram buscar, venderam José lá para o Egito. E José foi como escravo e tal, mas ele sonhou, interpretou o sonho do faraó e tal. E eles foram para lá como bem recebidos. Mas morre o faraó que os recebeu, morre José, morre. E eles foram procriando lá dentro. Entrou outros faraós e viu que esse povo cresce muito. E então vamos escravizá-los para que eles não se tornem maiores do que nós e nos vençam, né? Então escravizaram o povo hebreu. Que acreditava num Deus espiritual. Não acreditava nos ídolos que os egípcios acreditavam. E aí, 400 anos, são 10 gerações de 40. Nossa Senhora! Eles ficaram lá, 400 anos. E Deus ouviu, então, o seu grito e tal, suscita Moisés. E Moisés é criado pelos egípcios. Então ele aprendeu tudo sobre o suprassumo da cultura que existia na época. Ele era construtor de cidades, ele conhecia astronomia, conhecia tudo que os egípcios adquiriram de cultura. E ele adquiriu. Por essa razão, eu entendo, numa intuição de que ele deveria ser o libertador daquele povo. E houve toda aquela manifestação e liberta esse povo. Então eles também, libertaram uma população enorme daquela e saíram do Egito. E eles tinham que fazer acampamento. Demoraram 40 anos para chegar lá, onde hoje é Israel. Então levaram uma geração. Muitos daqueles que saíram morreram pelo caminho e tal. Mas essa geração nova, então, entra no Egito. Com toda aquela estrutura espiritual. Então se festeja essa passagem da escravidão para a liberdade, para a terra prometida. Toda uma história em Paulo. Que onde iria correr leite e mel e tal. Claro que com o trabalho do homem. Então se festeja hoje esses 40 dias Jesus jejuou no deserto. Para representar o sacrifício. Então a quaresma é um tempo de... Sacrifício. Não de sacrifício. Mas de revisão de vida. É um tempo propício para que nós entremos numa introspecção. Depois de tanta festividade, tanta alegria, tanto isso. É necessário agora um jejum. E na quaresma é pedido o jejum, a esmola e a oração. Então, jejum de que? Jejum de ações nocivas ao homem. Nocivas a Deus. Porque a nossa relação é sempre horizontal e vertical. Em direção a Deus, em direção ao próximo. Então a quaresma é esse tempo propício que a igreja... Para que aquele que quer se abrir ao divino, ao espiritual, à espiritualidade. É um tempo propício. O jejum nada mais é do que você se impor uma regra de vida, uma regra de conduta nova. Fazer um exame de consciência. O que está errado em mim? Olhar um pouco mais para mim. Quem é o meu faraó hoje? Quem são os senhores da minha vida? É o celular? É o jogo? É a bebida? É o gasto desenfreado? Quem é o meu faraó? Quem é o meu senhor hoje que eu preciso me libertar dele? Então, em Jesus, então, se faz a nova quaresma da libertação de si próprio. Nossa, fantástico. Porque o maior inimigo nosso não é outro, hein? O maior inimigo que nós temos está dentro de mim que eu tenho que vencer. Dentro de nós tem dois lobos, diz a sabedoria oriental. Quem é que vai vencer? Quem é aquele que eu mais alimentar? Nossa, fantástico. Se eu mais alimentar o mal, eu vou ser um homem mau. Mas se eu me nutrir de virtudes boas, né? Lá desde Platão, de Aristóteles, de todos os filósofos gregos descobriram, não descobriram Deus, mas descobriram que se nós nos imbuíssemos de virtudes benéficas, nós construiríamos iríamos a polis, né? A cidade, né? E de cidadãos de bem e conviveríamos bem. Daí a necessidade das leis, daí a necessidade desde o Código de Amurabi, desde o Deuteronômio, já criou aquela sensação de justiça, porque era dente por dente, olho por olho, né? É uma justiça. Se você matar um da minha família, eu só vou matar um da sua. Porque antes disso, a maldade cresceu tanto na espécie humana, que se você fizesse um mal a mim, eu te faria sete vezes mais. Era um poder de vingança, uma maldade tremenda, uma... Então, aí, à medida que esse povo foi caminhando, por exemplo, durante a travessia do deserto, Moisés precisou de legislar. Aquele povo saiu do Egito e não tinha legislação. Então, tem o livro lá dos juízes. Alguém precisava de fazer isso. Precisava de julgar o povo com equidade, ver os direitos. Daí nasce essa lei, então, do Talião, que era a justiça. E respeitar o estrangeiro, respeitar toda uma estrutura. Olha aqui, eu quero te trazer aqui de uma próxima vez, para a gente falar um pouco sobre perdoar. Porque hoje a gente fala sobre a quaresma, nosso tempo acaba, mas o perdoar é muito importante nessa época, né? Olha, o perdão, Jesus Cristo só trouxe duas coisas importantíssimas. Ele individualizou as nossas faltas. Não mais é dizimada uma comunidade porque um pecou ali, ou vários pecados, então todos pagam. Ele individualizou. Então, e o perdão, trouxe o perdão que não existia, existia justiça, dente por dente, olho por olho, né? A lei de Italião. Então, ele introduziu o perdão. Se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele, tenta buscar uma reconciliação. Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Até sete vezes, mestre? Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Na língua hebraica, isso quer dizer sempre. Durante toda a sua vida. Mas uma coisa no perdão é muito séria, Elusa, porque às vezes você perdoa, mas não consegue reatar a convivência. Mas não reatando a convivência, isto não significa que na sua alma você pode perdoar aquela pessoa. Mesmo que ela não queira reatar com você. Mas você pode perdoá-la. Nós vamos falar isso, então, em outra oportunidade. Sem dúvida. Eu queria te agradecer muito, porque eu acho que foi uma explicação, assim, fantástica. E eu acho que é tempo da gente pensar mesmo. Muito obrigada. E foi um prazer ter você aqui. Não posso deixar de mandar um beijo para a Cineia, né? Ah, sem dúvida. Beijo, linda. Fiquei lá orando para que a gente possa falar algo aqui que fosse bom, né? Fiquei muito feliz de ver minha filha aqui também. Grande beijo para todos vocês e fiquem com Deus. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri